Esse aqui é um tutorial completo de CapCut pelo celular Então provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco longo Porque ele é muito bem detalhado e tem muita coisa pra você aprender Assiste esse vídeo até o final Que se você prestar atenção e conseguir aplicar tudo Você vai sair dele sabendo editar um vídeo do início ao fim Usando CapCut sem gastar um real Vamos começar então, a primeira coisa que a gente vai fazer É aprender a como baixar o aplicativo CapCut Eu vou abrir aqui a minha loja de aplicativos, a minha Apple Store Vou vir aqui no aplicativo de buscar e vou pesquisar por CapCut Se fala CapCut, mas se escreve CapCut Aí eu vou entrar aqui, beleza, essa é a primeira opção Eu como já tenho ele baixado, ele aparece pra mim aqui abrir Mas se você não tem baixado é só fazer o download, é de graça E aí a gente vai abrir o aplicativo Com o aplicativo aberto, essa aqui é a interface principal dele Então a gente tem algumas opções Provavelmente essa parte de baixo não vai aparecer pra você Se é a primeira vez que você está abrindo CapCut Porque aqui ele mostra os projetos anteriores que você já fez Eu tenho aqui a opção de novo projeto Então pra gente editar um vídeo aqui no CapCut eu vou clicar E aí a gente vai importar os nossos arquivos Que a gente vai usar durante o nosso vídeo No meu caso eu vou usar um vídeo só Então é esse aqui, mas você tem a opção de importar vários vídeos Você tem a opção de importar fotos, live Você tem a opção de biblioteca local aqui também Que tem várias coisas que você pode usar no seu projeto Enfim, mas eu no caso eu vou usar só um vídeo de exemplo pra vocês Que já consigo usar todas as funcionalidades do aplicativo aqui Então selecionei o vídeo, vou clicar em adicionar E beleza, a gente já tem o nosso vídeo aqui no aplicativo A primeira coisa que eu quero ensinar pra vocês é como cortar o vídeo Pra gente tirar as pausas, tirar os respiros Tirar as partes que a gente não quer que apareça Nesse caso aqui eu começo, é um vídeo que eu falo algumas coisas Então ele começa com a câmera virada pra outro lado Depois eu viro ela pra mim e aí eu começo a falar Então esse início aqui a gente vai cortar E vamos cortar algumas pausas durante as falas Pra fazer isso eu vou clicar em cima do meu vídeo aqui E eu tenho essa opção de dividir Então eu vou dar um play, vou ver até aonde que eu quero cortar E vou pausar no momento, vamos lá Fala galera, esse aqui Beleza, eu sei que aqui na hora que eu começo a falar o Fala galera, então é mais ou menos aqui Isso, aqui, pausei o meu vídeo nessa parte aqui Agora que eu vou fazer, eu vou vir aqui e clicar em dividir Cliquei aqui, ele vai dividir o meu vídeo em duas partes Essa parte de trás, a parte anterior Eu simplesmente vou vir aqui e vou clicar em excluir E assim a gente faz de forma subsequente Pra todos os cortes, pra todas as partes que a gente quer retirar do nosso vídeo Uma coisa interessante que eu preciso falar pra vocês também é o seguinte Vou apagar essa última parte que eu cortei O CapCut ele sempre vem com essa marca d'água no final por padrão Você sempre pode clicar aqui no final, nessa última parte E apagar Opa, ganhamos um pix, que delícia No meio do vídeo, gravei Vou apagar essa parte do final aqui E aí beleza, tamo online Não vai ter mais a marca d'água do final Agora que o nosso vídeo já tá cortado A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é como inserir textos Então tem uma parte do vídeo aqui Eu vou dar um play nele, a gente vai assistir ele junto primeiro Já cortado E aí depois a gente vai inserir os elementos Conforme a gente sente necessidade aqui no vídeo E o primeiro deles vai ser o texto com certeza Então vamos lá Fala galera, esse aqui é o vídeo de teste Pra gente fazer o tutorial de como usar o CapCut do zero Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra colocar textos Beleza, eu pausei bem na hora que eu falo que a gente vai colocar textos Então aqui é o momento que eu vou colocar um texto Pra isso eu vou vir aqui na ferramenta de texto Nessa terceira opção aqui Vou clicar em adicionar texto, beleza? E aí eu vou colocar aqui ó CapCut fácil 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 tem que ser Beleza, eu vou escrever tudo minúsculo Que eu vou usar uma fonte Que eu não preciso disso Então vamos lá Vamos usar uma fonte toda maiúscula Vamos ver se a gente acha aqui Fonte Vai ser essa fonte aqui ó Não mostrei pra vocês o caminho que eu fiz Mas é basicamente isso Eu criei o texto né Aí eu vim aqui em estilo Vim em fonte Aqui no menu lateral aqui E aí eu decidi Ao invés de português Que eu tenho as opções limitadas aqui De fontes em português Eu vim na opção de inglês Que aqui eu tenho bem mais opções aí de fonte Pra gente explorar Agora vamos trabalhar um pouco o estilo do nosso texto Então vindo aqui em estilo Eu tenho algumas opções Padrão ó Branco com traçado preto Preto com traçado branco Amarelo com traçado preto Branco, rosa Enfim Eu posso selecionar um pouco do estilo Mais ou menos do meu texto né Dá pra colocar esse fundinho Legal e tal Dá pra dar esse efeito 3D também Ele já vem algumas pré-definições aqui Nessa parte inicial Ou então eu posso personalizar isso Então aqui eu tenho a cor do meu texto Que eu posso trabalhar ó Nessa parte aqui Posso trabalhar o vermelho Posso trabalhar amarelo Posso trabalhar qualquer cor que eu quiser Se eu quiser uma cor personalizada Eu tenho essa opção do meio aqui Que é onde a gente pode trabalhar as cores Do nosso texto e tal Aqui eu posso trabalhar o tamanho do nosso texto Aqui nesse parâmetro de baixo Eu tenho o parâmetro de opacidade E aqui a opacidade pra quem não sabe Ela é a transparência do nosso vídeo Ou seja Se ele tá em 100% Ó Ele tá aqui no final Ele tá em 100% Ele basicamente Tá totalmente aparente Ele tá zero transparente Ele tá totalmente aparente Agora se eu vou trazendo a opacidade pra zero Ele vai ficando transparente Ele vai perdendo a aparência dele E vai ficando transparente Então a gente sempre tende a trabalhar com opacidade em 100% Se você quiser que o seu texto ele fique bem visível Aí aqui eu tenho algumas opções Por exemplo Traço Eu vou trabalhar o traço Traço é o contorno aqui Do nosso texto Tá Então vamos trabalhar com o traço preto Por exemplo Aqui embaixo eu tenho a espessura do traço Eu posso aumentar a espessura do traço Ou diminuir a espessura do traço Aí fica a seu gosto Tela A tela é o fundo do nosso texto Então por exemplo Eu quero um fundo preto Na verdade eu quero um fundo Mais ou menos parecido com aquele rosa que eu usei Vou pegar aqui Eu tenho essa ferramenta de conta gotas Que aí eu posso selecionar mais ou menos a cor que eu tenho Tá Aí eu vou arrastar pra minha esquerda aqui Pra ficar basicamente a mesma cor Só com um pouquinho mais claro esse rosa Que a gente trabalha um pouco dentro da paleta de cores Vou clicar no Vzinho aqui Aqui ó Esse fundo né Que é o nosso Nossa tela Sempre esqueço o nome desse negócio É a nossa tela Eu posso aumentar o raio Que aí ele fica mais Arredondado As bordas Digamos assim Posso aumentar Ou diminuir a altura dele E a largura também Olha só que legal E também eu posso deslocar ele No X E no Y Se você não achar que ele tá centralizado Você pode Arrastar ele pra cima Ou pra baixo E aí esse fundinho ele fica assim Bem trabalhado Bem bonitinho Fica mais profissional A gente tem uma sombra Então a gente pode adicionar sombra no nosso texto aqui Da cor que a gente quiser também E adicionado a sombra Você tem os parâmetros de sombra aqui Então tem opacidade Desfocar Distância Opacidade É a transparência da sombra Igual a gente falou da opacidade do texto O desfocar vai ser com o embaçado Ou com o nítido Ele vai ficar A distância A distância da sombra Em relação ao seu texto Aqui ó E o ângulo é o ângulo da sombra Pra qual ângulo que a sombra está Galera Vocês vão ver que tem bastante coisa No CapCut Tem muita possibilidade Muita ferramenta aqui Mas o ideal é você dar uma fuçada geral Pra você de fato Aprender e ir testando O que funciona O que você prefere aí Pra os seus vídeos Pra suas criações no geral Tá? Mas vamos continuar aqui Dentro de fonte Em estilo A gente ainda tem O espaçamento Das letras Então por exemplo Eu posso deixar ela A linha da esquerda A centro A direita Isso aqui é o alinhamento Do nosso texto E também eu posso aumentar A escala do nosso texto Posso aumentar a distância Entre os caracteres E a distância Entre a linha Então é que aqui Eu tô com uma linha só Mas eu vou deixar em zero De novo aqui Zero Pegar esse aqui de baixo Vamos zerar também Beleza Se eu colocasse alguma coisa Aqui embaixo Qualquer coisa E der um V Vou voltar aqui no estilo Espaçamento E aí a gente vem no espaçamento Da linha E eu consigo aumentar O tamanho de espaço Entre as linhas Ou mesmo diminuir Beleza? Vamos continuar Agora eu vou voltar aqui Eu posso também Selecionar a opção de negrito Pra minha fonte Itálico Ou sublinhado Isso aí Fica a critério de vocês Não vou deixar nada Nesse momento Na verdade Eu vou tirar Todos esses estilos Que eu criei E agora a gente vai vir aqui Em efeitos Efeitos de texto A gente tem vários efeitos Pré-prontos já Então por exemplo Eu tenho esse efeito aqui Que é como se fosse um neon Esse aqui também É como se fosse um neon É bem legal Esse aqui Esse aqui Esse aqui Tem um milhão de efeitos Que a gente pode testar E usar Que é mais rápido Do que você criar O efeito Na mão Tá Mais rápido Do que você criar O efeito Todas as vezes Que você for fazer um vídeo E aqui nessas outras Abas a gente também tem Outras opções de efeito A gente tem efeito básico Luminosidade Multicolorido Amarelo Vermelho Azul Enfim Tem bastante opção Aqui ó Verde Rosa Também Pra você usar De efeitos Pros seus textos Essa aba principal É só das populares Que é o que o pessoal mais usa Mas eu acho que Do jeito que tá aqui O meu texto Tá bom Eu vou só tirar Esse rá 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 Do final aqui E boa Ok Agora o que a gente vai fazer Eu vou voltar aqui Vou clicar em estilo novamente Agora a gente vai explorar A opção de animação Do nosso texto Tá Eu posso animar O nosso texto Conforme ele aparece Então por exemplo Eu quero que ele apareça Aqui ó Na hora que eu falo Que ele apareça em movimento Então a gente tem Essa animação Que é a animação De entrada Ou seja A animação na hora Que o texto aparece Eu tenho essa animação De saída Eu tenho a animação De ciclo Tá O ciclo na animação Que ela fica Ela não para A animação de saída A animação na hora Que o texto sai E a animação de entrada A animação A hora que o texto entra Beleza Eu vou colocar aqui Vamos colocar uma outra animação Descer Meu texto vai descer Na animação Então beleza Aí se eu der um play Vamos voltar aqui E aí a gente vê O nosso texto aparecendo Vamos lá Show de bola Perfeito Tá animado o nosso texto Vamos clicar de novo nele Vamos vir em estilo E agora a última opção Aqui é a opção de balão Que aí você pode Usar alguns desses balões Aqui de fundo Para o seu texto Aparecer por cima Sinceramente Eu não uso muito isso aqui Para mim não tem Muita utilidade Mas se você quiser Usar Fica à vontade Aí Tá disponível no aplicativo Eu vou cancelar Vou deixar só o texto E vou dar um vezinho Agora que a gente já colocou O nosso texto O próximo passo é inserir imagem Então vamos dar um play no vídeo Até a hora que eu falo De inserir imagem Vamos lá Como que a gente faz Para colocar imagens Foi rapidinho Show de bola Agora que a gente vai fazer Eu vou clicar aqui Nessa parte de voltar Do menu inicial Para inserir uma imagem Aqui Vocês conseguem ver Que eu não consigo mais importar Os arquivos Ele não dá a opção De importar aqui Para a gente Não tenho nada relacionado A importar Então o que eu vou fazer Eu vou adicionar Uma nova camada Eu vou vir aqui Na opção de camada Clique em camada Clique em adicionar camada E aí Eu tenho as opções De adicionar fotos Eu posso adicionar Alguma foto Por exemplo Essa aqui De ontem Quando eu estava no mercado Vou colocar essa foto Aqui E aí Ela já vem direto Para o meu vídeo Aqui embaixo Como forma De imagem E aí Com ela selecionada Eu posso vir aqui Na minha tela Do vídeo E aumentar Por exemplo Dar um zoom Para preencher A minha tela inteira Olha só que legal E aí Eu tenho algumas opções De imagem aqui Que a gente pode explorar Depois em um outro vídeo Mas o legal É a gente criar Uma animação Sempre que a gente Colocar uma imagem Ou um vídeo Para ela aparecer Então por exemplo Animação E aí eu vou clicar Em combinação Porque aí Olha só que legal Eu vou selecionar Essa primeira aqui mesmo Acho que pode ser Essa primeira Tá legal E aí a imagem fica E depois ela sai E o vídeo continua Vamos dar um play Para vocês verem Como que fica Para colocar imagens E vídeos de fundo Também vou ensinar A vocês como fazer Uma Saca? Então assim É legal você colocar Imagens animadas Dar uma dinamicidade O vídeo fica mais dinâmico E é mais interessante Para quem está assistindo E você pode fazer A mesma coisa Para vídeos Então por exemplo Vamos pegar Essa imagem aqui Vou selecionar Ela bem no comecinho Vou apagar Na verdade eu não vou apagar Eu vou criar Uma outra camada Só que agora Ao invés de adicionar Uma foto Eu vou adicionar Um vídeo Vamos colocar Por exemplo Sei lá Esse vídeozinho aqui Esse vídeozinho aqui Eu vou adicionar ele Beleza? E agora Ele vai Ficar por cima Aqui Eu vou aumentar O tamanho dele E vou jogar ele Um pouquinho mais pra cá E aí o tamanho do vídeo O que eu vou fazer? Eu vou dividir ele Então está com o vídeo selecionado Vou clicar em dividir aqui Vou apagar essa parte da frente E eu vou trazer ele Selecionar Clicar e arrastar Para ele ficar Por cima Do meu vídeo Da minha imagem Do mercado Digamos assim E é a mesma coisa Só que aqui Eu ainda vou criar Uma animação Igual eu criei na imagem Então vou clicar em animação E eu vou colocar Em combinação E a mesma animação E aí eu vou clicar no Vzinho E agora vamos dar um play E ver como que ficou Textos Como que a gente faz Para colocar imagens Eu vou dançar Tá Nesse caso aqui Como é um vídeo Ele tem volume Ele tem música também Então o que eu vou fazer? Com o meu vídeo selecionado Eu vou clicar na opção De volume aqui E vou zerar O volume desse vídeo Para ficar só o volume Da minha voz No fundo Agora vamos voltar E vamos dar um play Para colocar imagens E vídeos de fundo Também vou ensinar a vocês Como perfeito Perfeito Agora sim Deu certo A gente já inseriu Uma imagem A gente já inseriu Um vídeo O que dá para a gente fazer Se você quiser Usar os dois Um em cada Um em cada parte Do seu projeto E tal Eu nesse caso Eu vou apagar O nosso vídeo Eu vou deixar Só a nossa imagem E agora vamos Para a próxima etapa Que no caso Vai ser Colocar uma transição No nosso vídeo Vou voltar ele aqui E vamos dar um play Até a hora que eu falo De transição Vou ensinar a vocês Como fazer uma transição Que eu saio daqui E apareço aqui Beleza Então aqui a gente tem A parte da transição E a transição É muito simples Entre um corte E outro Do nosso vídeo Vocês vão ver Que vai aparecer Esse quadradinho aqui Esse quadradinho branco Com um risquinho reto Tá vendo Se a gente clicar Em cima desse quadradinho Ele automaticamente Já vai dar Para a gente Algumas opções De transição Tá Então tem aqui Esmaicimento Aproximar E tal Não sei o que Tem algumas transições Que são pro Aqui na versão Paga do CapCut Mas aí você não Precisa usar Se você não quiser Eu vou usar Uma transição De zoom Que é essa De aproximar Aqui Essa segunda opção Vou clicar aqui E aí Ele já dá O resultado Para a gente Eu aumentei um pouquinho A duração Eu deixei como 1.7 segundos Que a gente pode Aumentar a duração Da nossa transição Para ver Como que ela fica Mais natural Para o nosso vídeo No meu caso Aqui 1.8 segundos Ficou o ideal E agora Vamos dar um play E ver como que ficou Com o áudio Ah e você vai ver Que quando está Com transição O ícone É que ele muda Ele fica com um ícone Parecido com o CapCut Aqui com uma Ampulheta virada De lado Tá Vamos dar um play Agora Transição Que eu saio daqui E apareço aqui Por exemplo Beleza Ficou legal Ficou legal A nossa transição Agora já bora Para a próxima etapa Que é a nossa música De fundo Música de fundo É bem tranquilo De inserir Tá Você vai ver Que no menu principal Aqui a gente tem A opção aqui Embaixo de áudio Dentro de áudio Você tem sons Efeitos Extraído E locução Locução Ele vai pegar O seu microfone E você vai conseguir Narrar por cima Do seu vídeo Extraído Você vai conseguir Extrair por exemplo O áudio De algum vídeo Alguma música Alguma coisa Que você tenha No seu celular Efeitos Ele vai jogar Para você Os efeitos sonoros Disponíveis no CapCut No meu caso Não é isso Tá Não quero efeito sonoro Agora o que a gente quer São sons São músicas de fato Ele vai abrir A galeria de músicas Do CapCut Para você Para você escolher Então por exemplo Posso vir em funk Aqui Clicar em cima Da música E aí Ele já libera A música Para a gente Não vou colocar A música agora Por causa Dos direitos autorais Do vídeo Mas Para você colocar É muito simples Você vai Dar play Na música Que você quer Você vai clicar Aqui Para baixar Ela Ela vai baixar No seu celular Por exemplo Baixou a música Vai disponibilizar Esse botão De mais Aí você clica Aqui no mais E a música Já está disponível Para você Aqui no seu projeto Para você Dar zoom Você vai fazer Um movimento De pinça Ou tirar A pinça Da música De abrir Ou fechar Assim Eu vou fechar Para tirar O zoom E aí eu quero jogar Por exemplo A minha música Para o começo Do vídeo Aqui para o início O que eu faço Eu seleciono A minha música Clico Seguro E arrasto Ela lá Para o começo Porque aí sim Ela vai ficar Ajustada Ao início Do meu vídeo No nosso caso Eu não vou usar a música Agora por causa De direitos autorais Mas era só Para vocês entenderem Como você faz Para colocar E aí você tem Aqui embaixo Alguns efeitos De transição Você pode ajustar O volume Se você quiser Além do volume Você tem efeito De fade Dividir Efeitos de voz Combinar corte Tem bastante coisa Aqui que se vocês quiserem A gente pode fazer Um vídeo Só disso depois Mas agora eu vou Selecionar A minha música Vou apagar ela Então vou clicar Aqui em excluir E agora eu vou mostrar Para vocês Como colocar filtros E fazer a correção De cor do nosso vídeo Então vou aumentar O zoom aqui Na nossa pinça E vou selecionar O meu vídeo Com o meu vídeo Selecionado O que eu vou fazer Eu vou arrastar Aqui o menu inferior E vou vir na opção De filtros Olha aqui Filtros Aqui embaixo Clica aqui em filtros E aqui a gente tem Uma infinidade De filtros Disponibilizados Pelo CapCut Para a gente usar Aqui na parte de cima Ele está categorizado Por categoria Óbvio Categorizado por categoria Mas a gente tem A categoria destaque Retrato Vida Filmes Retro Cena noturna Natureza Tem bastante filtro Aqui para você usar Vamos colocar algum aqui Só para a gente usar Como exemplo Alta saturação Ele já aumentou A saturação Legal BW3 É o preto e branco Ó Inception Ele dá uma esmaecida No nosso vídeo Fica com uma cor diferenciada Bruxo Ele também dá uma esmaecida Nas cores Bronze Aqui já fica mais quente As cores Mais voltado para o marrom Cinza Aqui já é um pouquinho Diferente Então ele dá uma mexida Legal no nosso vídeo Muda um pouquinho As cores De forma automática Isso aqui são os filtros E o que você pode fazer Vamos supor que você escolheu Um filtro aqui E você quer aplicar Esse filtro Em todo o seu vídeo Tá Então por exemplo Cliquei no filtro E aí só que seu vídeo Tem vários cortes Vários trechos E quando você faz isso Você aplica um trecho só Se você clicar aqui Em aplicar a tudo Esse filtro Ele vai ser aplicado A todos os clipes Igual apareceu aqui agora Mas vamos supor Que você não queira Esse filtro A gente mudou de ideia Então vou clicar aqui Na opção de desfazer Ele vai voltar Vai voltar E vai voltar O que eu tinha feito Eu vou vir aqui Para a esquerda E vou selecionar Essa opção de cancelar Aqui em cima Porque aí ele Desaplica o meu filtro E agora o que a gente vai fazer A gente vai fazer A correção de cor manual Eu quero ensinar vocês A vocês conseguirem Ajustar os parâmetros Do seu vídeo de cor Beleza Então você vai vir aqui Nessa opção de ajustar E aqui a gente tem Vários parâmetros Para trabalhar Incluindo brilho Contraste Saturação Enfim Vamos passar um por um Para a gente dar uma olhada Brilho Brilho é óbvio O que é o brilho De fato do vídeo Contraste É o contraste Entre as cores Claras e escuras Então quanto mais você joga Mais as cores brancas Com brancas Mais as cores pretas Com pretas E quanto menos contraste Tudo vai tender A ficar mais cinza Beleza Essa é a definição De contraste Saturação É a força Intensidade das cores Então quanto mais você joga Mais intensa Vai ser as cores Quanto mais você joga Para a esquerda Menos intensa Vão ser as cores Logo o vídeo Vai ficar em preto e branco Exposição É a claridade Do nosso vídeo Quanto menos exposição Mais escuro O nosso vídeo Vai ficar Quanto mais exposição Mais claro Esse aumentar Aqui O que é esse aumentar Esse triângulo Geralmente Em programas de edição Tanto de vídeo Quanto de foto Você vai ver que o ícone De triângulo Ele representa a definição Representa a nitidez Então esse aqui É um parâmetro De nitidez Quanto mais Você jogar Para a direita Quanto mais Ele vai aumentar A nitidez Artificial Do seu vídeo Porque a nitidez Natural Ela vem da câmera Essa aqui É uma nitidez Artificial Que o programa De edição Ele vai jogar Para tentar Dar um up Na qualidade HSL Aqui são as cores Você pode trabalhar As cores Então por exemplo Vamos supor Que eu queira aumentar O verde Do meu vídeo Eu pego o verde Aqui E eu quero aumentar A saturação dele Eu jogo para cá Ou eu tiro Todo o verde Do meu vídeo Aqui Como meu vídeo Não tem verde Foi um péssimo exemplo Mas vamos supor Laranja Laranja Vai pegar Vamos supor Que eu quero Tirar a saturação Do laranja Olha só Todo meu vídeo Basicamente É laranja Ficou só o vermelho Da boca Mas vamos supor Que não Eu quero fazer Outra coisa Eu quero que o laranja Do meu vídeo Vire uma outra cor Aí o que eu vou fazer Eu vou mexer Na matiz Porque aí Talvez o laranja Vá para o verde Ou talvez O laranja Ele acabe Indo para o outro lado Que é mais o vermelho Então eu consigo Dar uma mexida nisso E eu também consigo Mexer na luminosidade De cada cor Que é o que? Se eu quero Que os laranjas Vão ficando mais claros Ou se tudo que está laranja Vai ficando mais escuro É basicamente isso E baseado nesses parâmetros Você consegue fazer Uma ótima correção De cor E fazer o seu vídeo Ficar muito mais bonito Agora a gente tem A opção de gráficos Que é uma coisa Um pouco mais avançada Da correção de cor Você pode mexer No gráfico de branco Para trabalhar brilho Para trabalhar escuridão Enfim Mas eu não recomendo Que você mexa Se você não tem conhecimento Aqui nos gráficos Destacar Vamos ver Ele vai mexer Na luminosidade Um pouco também Sombra Vai mexer um pouco Na sombra Ele vai Quanto menor for Mais escuro Vai ficar o seu vídeo Quanto mais você jogar A sombra Mais ele vai tirar A sombra do seu vídeo Se você jogar Aqui o parâmetro Para a direita Eu vou desfazer Aqui Voltar para o zero Temperatura Joga para a direita Fica quente E joga para a esquerda Fica frio Escuro Esse destacar Aqui Ah, beleza Agora foi Matiz Matiz é as cores Do seu vídeo Então ele vai mudar As cores principais Do seu vídeo Isso aqui eu também Não recomendo muito Você mexer Se você não sabe Fade Ele vai deixar o seu vídeo Com aspecto de Velho Digamos assim Ele vai puxar bastante O cinza Não é legal mexer também Vinheta é bacana Se você joga para a esquerda Ele vai ficar Uma vinheta branca Em volta aqui Do nosso vídeo Está vendo aqui Em volta do nosso quadro Vai ficar branco Isso é legal Para quando você vai usar Para um efeito de sonho Alguma coisa nesse sentido Ou então Se você jogar para a direita Vai ficar uma vinheta Preta escura Isso é legal Também é vinheta escura A gente usa mais Para dar foco No que está no meio No que está no centro Do vídeo Mas é legal usar Vou voltar aqui Deixar no zero E o granulado Ele vai deixar o seu vídeo Com aqueles granulados De vídeos mais antigos Que é o granulado Do ISO Da câmera Para quem manja mais E depois de feita A correção de cor Do nosso vídeo Agora só nos resta Exportar Vamos dar uma olhada Nas configurações De exportação Clicando aqui Nessa opção Do lado Não clica na setinha Para cima ainda Clica aqui do lado 1080p No meu caso Aqui a gente pode Exportar o vídeo Como um vídeo normal Ou como um GIF Se eu escolher o GIF Ele vai ter uma qualidade Bem baixa 240p E ele vai ficar Bem pequeno O tamanho do arquivo Ou então Eu posso vir aqui Em vídeo E exportar Como um vídeo normal Aí eu posso trabalhar Resolução Desde 480p Até o 4K O ideal É que se você está fazendo Para as redes sociais Não trabalhar em 4K Trabalha aqui em 1080p Que é o padrão Esses 1080p aqui E as redes sociais Não vão diminuir Muito a qualidade Do seu vídeo Na hora que você posta A taxa de quadros Aqui Eu recomendo Você deixar Na taxa de quadros Padrão Que já vem Quando você Sobe o arquivo Que ele já vem aqui Mas se você Manja um pouquinho mais Sobre taxa de quadros FPS Você pode trabalhar Os FPS Aqui na hora de exportar E aqui embaixo A gente tem o HDR Inteligente Que nada mais é Do que você Simplesmente transformar O seu vídeo Em um HDR mesmo Depois que você Definiu as opções De exportação A gente pode clicar Aqui do lado de fora E agora sim A gente clica na setinha E o nosso vídeo Já vai ser exportado E já vai ser salvo Direto na nossa galeria Como vocês podem ver O nosso vídeo está aqui Já está salvo na galeria E esse é o resultado final Fala galera Esse aqui é o vídeo de teste Para a gente fazer O tutorial de como usar O CapCut do zero Cara Nesse vídeo Eu vou mostrar para vocês Como que a gente faz Para colocar textos Como que a gente faz Para colocar imagens E vídeos de fundo Também vou ensinar a vocês Como fazer uma transição Que eu saio daqui E apareço aqui Por exemplo Além disso A gente também Vai aprender a colocar Música de fundo Nos nossos vídeos Usar filtros E fazer a correção de cor E depois Só exportar E salvar o nosso vídeo E aí Curtiu o tutorial? Me segue no Instagram Arroba CapCut Fácil Para ter acesso A conteúdos exclusivos E se inscreve aqui no canal